Célula de gordura adipócito, antes dele nascer, ele se chama pré-adipócito, tá? Então, antes desse desenvolvimento celular, é uma pré-célula, digamos assim. Ela desenvolve, ela matura para virar adipócito com o estrogênio, que é o hormônio feminino. E altas doses de hormônio androgênico inibem a maturação do pré-adipócito. Então, existe um sonho, digamos assim, de que se você conseguir ficar com baixo percentual de gordura por um longo período de tempo, e a partir desse momento, você fazer um uso de hormônio que deixa uma proporção mais androgênica do que estrogênica, você inibe o estoque de gordura. Lógico. Essa teoria não é certa? Isso é o mundo ideal. Isso é o mundo ideal. O mundo ideal. Depende de quantas calorias a pessoa come, etc. Mas, via de regra, você precisa ter essa aromatização. O que é aromatização? Então, é a conversão de testosterona pela enzima aromatase em estradiol, que é o hormônio estrogênico feminino. Você precisa da aromatização para ocorrer acúmulo de gordura. Eu sei que você vai chegar lá, mas vamos pular umas etapas, o meio é teu. Quando a gente fala em pessoas que têm muita gordura corporal, a gente tem que lembrar que as moléculas podem ser hidrofóbicas ou hidrofílicas. A gordura, ela absorve moléculas. Então, por mais que você tenha uma produção excelente de testosterona, ela ficará acumulada no tecido que é parecido com ela. A testosterona é uma molécula hidrofóbica. Não gosta de água. Então, existe acúmulo de testosterona na gordura. Somente de testosterona ou também de estradiol? Também de estradiol. E aí, o indivíduo obeso, para eu dar uma resumida aí nessa piração de vocês. O indivíduo obeso, ele é um estoque de testosterona e estradiol dentro dessas moléculas de gordura? E muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Então, aí... Está tudo lá. Eu sei, o Adam vai falar de distribuição, de coeficiente de partição. Não, não. Você não vai falar disso, não, Adam. Log P. Mas a questão é, basicamente, é a seguinte. O que se descobriu? Através de cirurgia bariátrica, deu um avanço nessa área. Porque a pessoa perdia 30 quilos muito rápido. E algumas pessoas que faziam uso de medicamentos controlados, tipo tricíclico, elas acabavam internadas por intoxicação. Porque, como elas emagreceram muito rápido, o medicamento que estava estocado na gordura dela, caiu no sangue. Foi liberado para a circulação. E aí, essas pessoas internadas levou um tempo para descobrir, pô, o que está acontecendo? Então, eu posso afirmar que os indivíduos obesos, que fazem uso de medicamentos hidrofóbicos, correm o risco de ter parte desse medicamento não absorvido e acumulado no tecido adiposo? Ele é absorvido, porque a absorção é a passagem do lúmen do intestino para o sangue, né? Ele é absorvido e ele é armazenado na gordura, fica absorvido na gordura. Absorvido lá? Absorvido. E aí, se essa pessoa começa a emagrecer, o que acontece? Cai para o sangue. Vai tendo liberação gradual. O que acontece é que, assim, por exemplo, quando você vai fazer um ajuste farmacoterapêutico, né? O médico, ele vai lá e determina. A pessoa vai ter que trabalhar com X miligrama de tal medicamento. Por dose, por dia. Você já leva em conta, dependendo do medicamento, algumas questões como, por exemplo, a superfície de área corpórea. Então, se você pegar um obeso, ele tem uma superfície de área corpórea muito maior. Logo, quando ele faz uso de algum medicamento dessa natureza química, pode ser um tricíclico, pode ser um inibidor de recaptação de serotonina, pode ser um benzo diazepínico. Medicamentos fortes, né? Fenitoína, ácido valproico. Na verdade, é, o ácido valproico não, mas só que, por exemplo, a fenitoína, por exemplo. É, conforme a pessoa vai emagrecendo, vai tendo liberação disso, né? Do tecido, que a gente chama de terceiro compartimento, né? Pra circulação. Cabe ao profissional, ao terapeuta, refazer o ajuste da dose. Então, conforme a pessoa vai emagrecendo, a dose tende a ser menor, né? As doses subsequentes, porque a concentração plasmática vai estar mais elevada, porque parte vai estar sendo liberada. A mesma coisa vai acontecer com o estradiol. Agora, eu vou pegar o meio pro fim que ele tinha comentado. A gente tem que entender que o indivíduo obeso, ele pode apresentar um hipogonadismo secundário à obesidade. O tecido diposo, ele é um órgão endócrino. Ele secreta ali o que a gente chama de adipocinas, que podem ter influência lá nas gonadotrofinas. Então, leptina, adiponectina, eles podem influenciar a secreção de LH e FSH. Então, a gente tem aí um looping. O indivíduo obeso inibe a secreção das gonadotrofinas. As gonadotrofinas é que estimulam a produção de texto. A texto já começa a reduzir, né? Porque não está tendo sinalização. E essa texto que ainda tem, no tecido adiposo, ela pode aromatizar. E aí, o estradiol ainda vai lá e inibe ainda mais o eixo. E é por isso que vai cair na testosterona do cara. Isso. E aí, o que acaba acontecendo? Por que a gente fala que num programa de emagrecimento, perdão, dentro de um obeso, a gente tem que trabalhar não com um emagrecimento tão absurdo, tão drástico, tão rápido, para que, primeiro, seja sustentável, né? E ele consiga se manter com aquele novo percentual de gordura. Mas o que a gente observa é o seguinte. Ao passo que ele começa a emagrecer, a gente vê uma ascendência na concentração de testosterona. E essa ascendência retroalimenta o processo de emagrecimento. Então, conforme ele vai produzindo mais texto porque está emagrecendo, mais ele emagrece. Mais ele queima a gordura. Melhora a sensibilidade à insulina, melhora a oxidação de lipídios. E ele deixa de ser hipogonádico. Então, eu... Então, eu... Eu... Obrigado.